Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal AISAF Construções e Reforma. Vai fazer a limpeza do seu terreno com a roçadeira? Tá com dúvidas de qual a ferramenta que você vai usar? Se é a lâmina, se você vai usar o nylon ou o disco dentado? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar algumas dicas aí que vai ajudar bastante na hora de você utilizar. Então, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilha o canal para ajudar o canal a crescer, ok? Veja só, quando você vai fazer o corte de alguns matos, grama, mato com pouca densidade, ou local onde você tem ali algumas pedras, alguns obstáculos, é bom que você use o nylon, porque ele, pela sua flexibilidade, não vai bater em alguns lugares que bateria a lâmina, danificando ela. Aquela lâmina quebrando, ela pode ser perigosa até para a sua saúde. Também, você pode usar a lâmina aí com três cortes, ou com mais cortes, né? E ela, você pega o mato com maior densidade, capim-serra, alguns outros mais densos, aquele capim que o nylon não consegue cortar. Alguns pequenos arbustos, né? Que tem um diâmetrozinho ali de um centímetro, ele não consegue cortar. Então, o nylon não consegue cortar, mas a lâmina, né? De três cortes, ela consegue cortar, quatro cortes, tal, ela consegue girar ali mais vezes e cortar ali pela sua densidade, ela vai fazer a limpeza tranquila do local. Já quando você tem ali alguns galhos com um diâmetro maior do que dois centímetros, ali a lâmina, se bater, ela vai quebrar, vai danificar. Você usa o disco, tem aí o disco com 48 dentes ou mais, e ela, pela sua quantidade de dentes, ela tem uma rotatividade boa e que ela vai conseguir ali romper aqueles galhos com maior facilidade, o que não seria adequado para os outros dois anteriores, ok? Vai fazer a limpeza do seu terreno, use a ferramenta certa que você vai conseguir fazer o trabalho com mais rapidez, maior segurança, ok? É isso aí. Veja aqui na tela final, tem uma playlist com mais detalhes sobre isso aí, ok? Compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Até a próxima, tchau.